Ainda dá tempo de você se inscrever para participar de um projeto que conta com muita ajuda, solidariedade e Davi Paludeto, mostra pra gente, roda aí. Selecionadas para colorir a nova horta comunitária de Marialva. A dona Nair é uma das beneficiárias que recebeu um pedacinho de terra para plantar as hortaliças. Eu quero ver todo mundo feliz, todo mundo com a sua renda, todo mundo com as coragens que todo mundo tem, como eu, por exemplo. Estamos juntos aí. 40 famílias de Marialva vão poder usar o espaço da horta comunitária para consumo próprio ou tirar uma graninha no final do mês. A alface, pra nós, na roça, é uma coisa que os donos de mercado procuram muito. E a gente tem que ter pra substituir as bancas, né? E tem vez que falta. E quanto mais verdura tiver pra gente fornecer pros mercados, é uma benção. O programa já existe em outras cidades, como aqui em Maringá. E agora, chega em Marialva. Nós vimos a necessidade, né, dos nossos munícipes, da nossa população aqui da nossa cidade, onde nós sabemos que tem um pessoal de baixa renda na cidade, assim como toda população no Brasil todo, tem a sua parte alta e baixa. E eles sempre pediam, né, essa horta comunitária. Nós sempre vimos em Maringá, aqui na nossa região, que deu certo esse projeto. Então, nós fomos, através do nosso prefeito Vitor, a Curitiba, trazer esse projeto da horta comunitária. E deu certo, pois eles só vão precisar da sua mão de obra. Só eles vão estar trabalhando. Então, os equipamentos, enxada, adubo, calcário, tijolo, tudo isso daí, a nossa equipe disponibilizou, foi feito. E eles só vão ter o cuidado de estar trabalhando nessa horta. Os canteiros já estão prontos e adubados para receber as hortaliças. O sistema de irrigação também foi instalado e as primeiras famílias já começam o plantio. Mas ainda existem vagas para participar da horta comunitária. E os interessados devem ir até a Secretaria de Agricultura, que fica no Parque da Uva. Nós vamos poder estar fazendo sua inscrição com seus documentos pessoais, com seu CPF, RG, comprovante de residência. E automaticamente vamos encaminhar aqui para o pessoal, aqui para a horta, mostrar tudo como vai funcionar aqui na horta. Além de receber o espaço para cultivar as hortaliças, os beneficiários vão ter um acompanhamento com profissionais da área para ajudar no plantio e controle de pragas. Nós vamos disponibilizar aqui um agrônomo, um técnico, onde vai ficar aqui duas vezes na semana, tirando dúvidas do pessoal que vai estar trabalhando, se deu praga, doença. A aproximação, como que é o jeito certo de se plantar. Então ele vai estar aqui, tirando a dúvida de todo mundo que estiver trabalhando. A ideia é ter uma produção completamente orgânica. Melhor para a saúde, que todo mundo fazesse só orgânico, né? Sem agrotóxicos. Não tinha esses problemas que está tendo muita gente com problema de estômago, né? Muita gente com problema de dor de cabeça. E eu gosto muito de planta. A minha vida é planta, é ervas medicinais, é tudo. Eu gosto de fazer bastante as coisas no orgânico. Então tá aí, ortoterapia. Pra você que gosta também, Maria Alva aí, recebendo a sua...